Este vídeo foi patrocinado pela Filmora Você aí que tá começando um canal no YouTube, tá querendo fazer vlogs ou fazer gameplays Mas tá se complicando pra mexer num Sony Vegas ou num Premiere O seu principal problema é a edição Bom, eu tenho uma solução pra você chamada Filmora Que é um editor de vídeo muito profissional, mas também muito simples pra você fazer o que você bem entender Além de ser bem leve e gratuito pra você baixar Ele também é bem intuitivo, sendo bem fácil de você cortar um vídeo, de arrastar, de editar o áudio De juntar dois vídeos e principalmente de colocar transições e textos disponíveis exclusivamente pelo próprio Filmora Coisa que você demoraria pra caramba pra fazer num Premiere, por exemplo Então tá esperando o que? Baixe agora o Filmora, tem link na descrição, é gratuito e facilite a sua vida pra editar seus vídeos E se você quiser ganhar essa câmera profissional da Sony, a Filmora tá promovendo um sorteio que é muito simples de participar Tem um link na descrição que redireciona pra página deles do sorteio Lá é só você escrever um comentário de como é a sua experiência em produzir vídeos pro YouTube Botar o seu e-mail e compartilhar em alguma rede social e pronto, você tá participando do sorteio Ah, Sidão, mas eu nunca fiz vídeo Bom, lá tem um tutorial que tá em inglês, mas dá pra você colocar no Google Tradutor, fica bem de boa Onde você pode aprender mais sobre como fazer um canal no YouTube Então é só você ver o tutorial, começar a produzir seus vídeos com o Filmora E depois comentar lá pra participar do sorteio Mas corre, porque só vai até o fim do mês, beleza? Todos os links estão na descrição E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Hoje vamos conversar aqui sobre os momentos mais exagerados do novo God of War Ontem eu postei um vídeo aqui falando sobre os momentos mais exagerados da saga God of War em si Da saga clássica, sem incluir o novo Não deixe de assistir, se ficou bem legal, só clicar aí no card Mas hoje vamos falar então do novo, tá certo? Já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender E deixa o like pra ajudar, além de ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo Sem mais delongas, vamos ver só loucura no novo Kratão com o seu filhão Atreuzão muito louco Vamos por ordem de acontecimentos E com certeza, uma das coisas mais loucas que acontecem é logo no começo do jogo E é muito exagero essa briga, né cara? Que é a briga do Kratos contra o tal do estranho Que na verdade é Baldur Quando o Baldur finalmente dá aquele socão no Kratos que manda ele longe Aí você fala, meu Deus, o Baldur vai pegar fogo E realmente pega, cara Não é à toa que os dois começam a se matar ali O Kratos ativa o modo Fúria Joga quase que uma pedra gigante lá na cabeça do Baldur Quebra o cara inteirinho e o cara continua voltando Não morre, é uma loucura Um exagero do caramba O tamanho da destruição que acontece na briga entre os dois O jogo começa todo calminho, todo de boa E aí você se lembra que você tá jogando God of War nessa parte Pelo tamanho de exagero mostrado ali E é por isso que essa cena tem que tá aqui Ela é sensacional, é uma das mais marcantes Se não a mais marcante do jogo Um pouco mais adiante Quando a gente chega em Aufrein, o reino dos elfos Sejam os elfos brancos e os elfos negros Nós temos aí muita briga, muita loucura acontecendo E quando o Kratos entra naquela luz, né Que é a luz dos elfos ali E ele acaba tendo as alucinações com a sua esposa e tal Deixando o Atreus pra trás Não por alguns minutos como parece Mas sim por boas horas Nós temos uma cena que é um puta exagero Que é quando o Kratos finalmente sai da luz E nós vemos o que o Atreus fez Ele simplesmente matou tudo que é elfo que chegou Pra atacar ele, cara Tipo, ele fez um monte de elfo Ele montou, fez um montinho ali Com o elfo morto, cara Sozinho, tá ligado, mano? Eu queria ter visto essa cena Pra ver como é que foi Porque, pô, depois disso Mano, deixa o Atreus sozinho Nem precisa mais da ajuda do Kratos, tá ligado? Porque o moleque limpou ali, velho Fez uma limpeza de elfo no lugar Não basta só ele ter matado um monte E feito um montinho de corpos Ele ainda por cima não tá com um arranhão, cara Sim, ninguém tocou nele Então vai lá saber o que aconteceu Como que o Atreus fez isso Se ele tem algum poder que a gente não sabe ainda Mas não deixa de ser um puta do exagero O moleque matar tanto elfo assim Se fosse dois, três, beleza Mas, cara, uns quinze, vinte, trinta, sei lá E por isso merece estar nesse vídeo E aí, com certeza, não só a briga contra o dragão É um puta do exagero Mas, principalmente, a finalização Como o Kratos finalmente mata ele, cara Toda vez que o Kratos mata algum bicho grande Já é um exagero por ele estar enfrentando um bicho grande Mas na hora que ele mata, então, é mais loucura ainda E Kratos faz isso com uma facilidade monstra E nem se preocupando quando o bicho vai cair em cima dele Ele fica parado ali, só olhando Sabendo que ele vai cair entre o lábio superior e inferior do bicho, tá ligado? É na boca dele aberta, mano Sem sofrer nenhum arranhão Mito, mito Simplesmente mito E também, simplesmente, exagero Essa aqui também é um puta estrago do caramba Só por causa de um cinzel, cara Quando o Kratos e o Atreus estão indo lá no corpo do gigante caído do Tamur, né Pra procurar o cinzel dele Pra poder acessar áreas que antes eles não podiam, né Aquelas áreas que dá pra acessar as valquírias e tal Quando eles vão pra lá Pra adentrar por um caminho que eles precisavam entrar ali, que tava congelado Em vez deles tentarem bater com alguma coisa e tal, eles simplesmente decidem destruir tudo aquilo com o próprio martelo do gigante, cara Então os dois escalam tudo até chegar no topo daquele martelão enorme que tá lá fincado no chão e derrubar aquele martelo pra destruir todo o chão onde eles precisavam passar Muito exagero, muito insano e muito épico E pra finalizarmos nós temos a última luta, cara Onde Kratos e Baldur realmente usam seus poderes absurdos Mas o que mais causa exageros e explosões e loucuras nessa luta É quando a Freia acaba revivendo o corpo morto do Tamur pra participar da treta Sério, muita loucura acontecendo aqui, cara É o Kratos soltando seu poder mais forte possível O Baldur loucaço absorvendo dor, absorvendo poder muito louco pra soltar nos dois E aí ainda a mina ressurgiu o Tamur lá do fundo do cenário que tá mó longe Mas ele chega rapidão pertinho porque ele é muito grande, muito gigantesco E ainda vem atrapalhar a briga ali, abatendo no meio do cenário, tudo voando, tudo explodindo É uma loucura, mal dá pra entender o que acontece Mas não deixa de ser extremamente épico pra caramba e extremamente exagerado Então por isso que tem que fechar essa lista com chave de ouro Bom manos, então esses são os momentos mais exagerados do novo God of War Você concorda com essa lista? Pra você, qual é o momento mais exagerado desse game fantástico? E tem algum outro que poderia estar aqui? Não deixe também de assistir o vídeo que eu postei ontem aqui no canal Com os momentos mais exagerados da série God of War em geral, tá certo? Da série clássica Então clica aí na tela pra assistir Enfim, já aproveita e se inscreve no canal São vídeos todos os dias, você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar e ativa o sininho pra não perder mais nada Muito obrigado, um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game Amém 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 Obrigado.